Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Sevilha e Internacional de Milão, final da Liga Europa, temporada 2019-2020, se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva agora, vem aos próximos vídeos e muito mais, é isso aí pessoal, vamos com a equipe do Sevilha, o Sevilha que venceu o Manchester United na semifinal por 2x1, encarando a Internacional que goleou o Shakhtar Dunesk por 5x0, é mais uma decisão, é a final da Liga Europa, domingo teremos a final da Liga dos Campeões que você também acompanha aqui no canal, E o Sevilha já saiu jogando e eu peço a todos, por favor que deixe seu like aqui no vídeo, me ajudando na divulgação, para que os vídeos da Liga dos Campeões, do Campeonato Brasileiro, continuem firme e fortes aqui no canal, e vem trabalhando a equipe da Internacional, Ion domina aqui pela esquerda, tem um cruzamento na medida, rasga a zaga do Sevilha, tenta encaixar o ataque por aqui com o Campos, tem a movimentação pela meia, tenta um tapa ali para o Fernando, melhor para a equipe da Internacional, que vem distribuindo o jogo, antecipa bem aqui a marcação do Sevilha, vem de pé em pé, procurando espaço, pode ser um grande lance, dominou, segurou, tentou o giro, pé de falta, e a arbitragem manda seguir o lance, está valendo, lotaram o Martínez, domina, divide, briga, chega firme ali Sérgio Gomes, toca lá na esquerda, vem trabalhando bem o Sevilha, tenta a sequência, chega por aqui a cobertura e rasga a zaga, é início de jogo, é mais uma grande final, o Sevilha aqui é várias vezes campeão da Liga Europa, encarando a Internacional, vem distribuindo o jogo, o Fernando está com ela, abriu na direita, escapou bem, Navas, é só caprichar no cruzamento, a cabeçada para fora, passa com perigo, quase, quase, o primeiro gol por aqui, Sai jogando a equipe da Internacional, ele sai jogando aqui de pé em pé, Brozovic, dá um tapa para a Young aqui na esquerda, ele devolve atrás, fez um, dois, belo lance, Lukaku passou com perigo, vem chegando bem a Internacional e passa na frente do gol, passa ali na boca do quase Lattaro, o Martins conseguiu fechar, Candreva domina, protege, gira bem em cima da marcação, toca para Brozovic, vem avançando bem a Internacional e Lukaku tenta o giro, protege, chega firme aqui a cobertura, Fernando, adianta na frente, vem acelerando, tenta escapar bem aqui, a equipe do Sevilla no contra-ataque, essa bola vai sobrar lá na esquerda, vai tentar salvar, tentou o domínio, e ganhou a lateral. O Sevilla, que é o maior campeão da Liga Europa, tem cinco títulos, já a Internacional tem três títulos da competição. Fernando, dominou, clareou, belo lance, vai arriscar para o gol. Não pegou muito bem na bola. O Sevilla, que jogou cinco finais de Liga Europa e venceu a cinco. A última foi na temporada 2015-2016. Já a Internacional, venceu a última Liga Europa na temporada 97-98. Faz o lançamento. Subiu, dividiu. Vasquez, toca na meia. Antecipa, vem para ali a marcação, vem descendo a Internacional. Lila Tauro para Lukaku, chega firme ali na cobertura. É, e a briga é boa, hein? Lukaku dá um trabalho incrível para os zagueiros adversários. Mas quem parte para cima é o Sevilla em busca do gol. Tem espaço abatido no cantinho. Incrível, buscou o goleirão. Era para fazer e correr para o abraço. Grande defesa. E vem trabalhando a equipe do Sevilla. Vasquez. Domina, protege. Procura espaço. Abri na direita. Navas. Campos. Está com ela. Vasquez. Vem distribuindo o jogo. Vem de pé em pé. A Inter está fechadinha. Navas domina aqui pela direita. É só caprichar. Tem Ashley Young na cobertura. Tocou. Campos. Belo lance. Vem avançando. Sevilha para o gol. Para fora. E final de primeiro tempo. Por enquanto, Sevilha 0. Internacional também 0. E aí, Internacional. Já estou jogando e vamos para o nosso segundo tempo. Sevilha 1 de bola rolando por aqui. E você já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, seja bem-vindo. Se inscreva. Vai ganhar os próximos vídeos muito mais ao Internacional. Curtou sobre o rebote. Ainda não pegou muito bem na bola. Na sequência. Bela troca de passes. Caprichou no cruzamento. Será que teremos um 0 a 0? Vai pintar algum nesse segundo tempo. Por enquanto, a decisão está indo para os pênaltis. Lembrando que no domingo teremos a final da Super Champions. PSG contra a Bayern de Munique. Já temos a final aqui no canal. Então acompanhe. Vem descendo a equipe da Internacional. E Candreva adiciona a Lotauro Martins. Lukaku está pedindo. Dominou. Girou. Abriu para Estelion. Jogadinha de linha de fundo. Passe para Lukaku. Para o gol. Incrível. Salva o goleirão. O Lukaku quer o gol. O goleirão está trabalhando. Tem esse canteio aqui pela esquerda. Brozovic mandou lá dentro. Ajeitou para o meio. E ela passa por todo mundo. Não conseguiu a finalização. Godin. Varela. Pessin não tenta pressionar por aqui. Vem distribuindo o jogo à equipe do Sevilla. Chega firme a marcação. Brozovic vai pressionar. Lançamento na frente. Dividiu. Lataro Martins. Vem acelerando. Tem a movimentação pela meia. A Inter quanto desce, desce bem. O Sevilla está aberto. Sobrou. Abriu na direita. É só caprichar nesse lance. Chega firme a cobertura por aqui. Faz o corte. Tenta puxar um contra-ataque. O Sevilla. O jogo está aberto. Está lá e cá. Olha o perigo. O Campos nominou. Pressiona em cima a cobertura da Inter. Sevilha vem trabalhando. Jogadinha aqui pela direita. Ashley Young vai pressionando também. Oliver Torres tocou. Belo passe. Chega firme a cobertura. Ele faz o corte. Agora é a vez da Inter responder. Jogadinha aqui pela meia. Lataro Martins está pedindo. Bola para ele. Dominou. Segurou. Tentou abrir na direita. Mas não conseguiu. Foi muito bem na cobertura. E o jogo está aberto. Está lá e cá. E avança a equipe do Sevilla. Tentou o tapa na frente. Chega bem por aqui a cobertura. Godin. Adianta aqui para Candreva. Vem acelerando. Tentou dividir o pé de falta. Arbitragem manda seguir o lance. Vem descendo a equipe do Sevilla. Godin. Aí a categoria. Aí a experiência. Grande zagueiro uruguaio. Candreva tem Lukaku pela meia. Vem descendo com qualidade. Está aberta a zaga do Sevilla. Tocou. Sobrou. Lukaku para o gol. Mas está marcado impedimento. Lançamento. Está avançado. Por ali o Lukaku. O goleirão nem sequer. Foi na bola. Bom não. Mais um lançamento. De Vrij. Não conseguiu o corte. A bola sobra aqui tranquila. A Internacional tenta escapar aqui pela direita. A Candreva. Lattaro Machins. Botou para cima do zagueirão. Tentou escapar. E é faltar. Falta. E falta perigosa para a equipe do Sevilla. Está sentindo para ali o Lattaro. É. Falta para a Internacional. Está meio distante. Não é especialidade da casa ali do Lukaku. Mas um canhoto aqui seria bom. Dá para arriscar para o gol. Vem Lukaku na cobrança. Lukaku vai bater para o gol. Segura em dois tempos. Tranquilo para o goleirão do Sevilla. Que tem pressa. Tenta sair jogando. Estou aqui na meia. Adianta na frente. Procura espaço. Tenta escapar. Consegue o corte. A Inter tem pressa. Tenta fazer o gol ainda no tempo regulamentar. Tocou. Vez um, dois. Candreva acelera. A Inter parte para o ataque. Pode ser o grande último lance. Cruzamento na medida. Lukaku. Gol. Na Internacional. Para fazer o gol do título no último lance. Para carimbar mais uma taça. Na sala de troféus da Inter. Bela jogada do Luka Andreva. Cruzamento aí o Lukaku. Super centroavante. Fechou tirando do goleirão. E mandando para o fundo do gol. É a Inter conquistando o quarto título da Liga Europa. É a Internacional e campeã por aqui. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem. Sevilha 0. A Internacional e 1. É a Inter superando aí. E final de partida. A Internacional e campeã da Liga Europa. É isso aí galera. Mais um grande campeonato por aqui. Parabéns à equipe da Inter. Sevilha fez aí um grande jogo. E você acompanha tudo isso por aqui. Beleza? Lembrando que teremos a final da Liga dos Campeões. Já está aparecendo aí no cantinho. Para você acompanhar esse grande jogo. PSG e Bayern de Munique. Vai lá comentar. Deixe a sua opinião. Quem você acha que vai levar esse título. Também teremos bons jogos aí do Campeonato Brasileiro 2020. Que você acompanha por aqui. Teremos vários clássicos nessa rodada. Um deles como Flamengo e Botafogo. Fechou? Então é isso aí galera. Forte abraço a todos. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. Tchau.